Ah, sou o primeiro contato. Papo de seis anos de idade. Eu tinha cinco anos. E eu tinha sete anos. Foi na época de escola, mas foi bem época de segunda, terceira série. Foi na escola. Meu, eu tive contato com o bullying desde sempre, assim, desde a época de pré, de escola. Acho que é uma coisa que foi uma convivência, assim, diária. Cara, contato com o bullying foi minha vida inteira e... Nem de casa, na minha família. Eu acho que, cara, eu não lembro a série, mas eu era bem novinho. Bem novinho. Ah, mano, o fato de eu ser meio cheinho sempre foi algo, né, pra ser um motivo de zoeira. Então, aquele xingamento básico de bola de futebol, entre outras coisas. Básico, né? Quatro olhos, magrela. Os básicos. Foi com a menina. Ela até sentava do meu lado. E... Ela era meia gordinha e os meninos zoavam ela. Eu era gordinha e a nerd. Então, é o combo pro bullying. Eu sempre fui gordinho, sempre fui baixinho. Eu fui o menor da minha família, né, de altura. Sempre fui um dos mais gordinhos, então... Porque na época eu só relevava. Comecei a sofrer algumas brincadeiras na escola que isso começou a me prejudicar. Por conta que, como eu tinha depressão, essas brincadeiras eram até brincadeira considerada normal. O pessoal brinca tudo, mas pra mim acabava me prejudicando. Vocês podem ver, né, que tem traços orientais. E quando a gente tava na escola, naquela época não existiam muitos orientais. Então, a gente era o diferente, né? Então, na escola sempre teve aquela brincadeira. Ah, é um japonês, olho puxado, né? É baixinho. Todo aquele estereótipo que já é criado, aquele pré-conceito, né? De como se comporta o oriental. Pô, o cara é nerd, é matemática, né? Na escolinha tinha aulas de balé pras meninas e de futebol pros meninos. Ele tinha um tempo de um mês gratuita e depois ela se tornava paga. Eu fiz o tempo de esse teste gratuito e quando ela se tornou paga, a minha mãe não podia pagar, então eu tive que parar de fazer. E eu comecei a sofrer bullying, tanto porque eu não dançava bem, quanto porque eu era pobre e não tinha como pagar as aulas de balé. Eu jogava numa escolinha de futebol. E nessa época, eu era bem gordinho, assim. Não que hoje eu esteja magro, né? Mas eu era bem gordinho. E no caminho, os maiores, né? Eles iam no mesmo ônibus que a gente. E os moleques me arrebentavam dando tapa na minha cabeça, mano. Eram vários, 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 assim. Eu lembro da cara deles até hoje, inclusive. Eu nunca tive um caso muito marcante. Eu zoava e era zoado. Eu nunca aceitei muitas brincadeiras de ficar quieto. Eu sempre me posicionei muito. Eu acho que o bullying, assim, na escola foi meio pesado, mas acho que não foi tão pesado quanto em outras coisas, assim. Mas realmente deu uns traumas, assim. Que eu estou tentando arrumar hoje. O mais marcante pra mim foi quando o menino da minha sala, ele não era sumido, né? Mas ele era gay. E eu estava indo embora. Eu e um outro amigo meu, o Fernando. A gente sempre andava junto. E aí chegou dois moleques e começou a bater no menino, né? No meio da rua. Chamando ele de viadinho, de bichinha e tal. E, meu, descendo a porrada nele. E a gente saiu correndo e entrou no meio, assim. E começou a brigar com os moleques pra defender ele. E foi um negócio muito marcante pra mim. Porque depois disso, eu e o Fernando começamos a fazer bullying com esses moleques todos os dias. A gente esperava eles na entrada. E eles iam apanhando do portão até dentro da sala por ter batido no Alexandre. E isso ficou acho que umas duas semanas, assim, a gente fazendo isso. Então é uma coisa que me marca até hoje. Foi quando minha mãe, ela tem problema na perna e ela foi numa reunião na escola. Aí uns meninos lá viram e começaram a imitar ela. Acho que foi mais... O que eu já presenciei foi mais em relação à questão de homofobia disfarçando como bullying, sabe? Então foi um negócio bem horrível de se ver. Ah, eu não lembro exatamente o que falaram, mas, tipo assim, tentaram humilhar a pessoa no meio da sala da faculdade, tá ligado? Então, tipo, foi um bagulho meio... Meio não, foi um bagulho totalmente ridículo que fizeram. Cara, vou ser sincero, os dois. Eu sofri bullying e fazia bullying. Confesso que hoje eu penso de uma outra forma, de uma outra maneira, até mesmo porque hoje eu tenho minha filha, né? Mas eu vivenciei coisas que eu não aceitava e também acabava fazendo isso com os outros, que era uma forma errada, né? Já, já. Já fiz, eu sofri. Mas o meu bullying não era um bullying de agredir. Era mais uma... É que na época não existia a palavra bullying, né? Então era mais uma zoeira, uma brincadeira, assim. Claro que tinha umas brincadeiras de mau gosto, que até hoje acontece com todo mundo, mas não era uma brincadeira que violava a pessoa fisicamente, né? Já lembro claramente de uma vez, em particular, que eu estava assim, né? Tal, na carteira e tal. E o cara jogou uma bolinha, acertou a minha cabeça com raiva. Aí eu vi que tem uma explosão de raiva, assim. Eu peguei, joguei a bolinha. Virei para trás e joguei a bolinha nele também. Aí o professor... Aí o cara que fez o bullying falou, ô professor, olha o moleque aqui. Aí ele pegou e o professor falou, ó, calma, calma, que eu vi você que jogou também e tal, isso aqui. Não, em agressão não. Não, em questão de revidar em agressão não. O que eu revidava era somente fazendo o próprio bullying com a outra pessoa também. Eu tinha depressão, não conseguia dormir direito à noite, tinha insônia. Não conseguia falar direito com as pessoas. Eu guardava mágoa delas, eu tinha rancor. Então, por conta dessas brincadeiras na escola, isso me prejudicou muito. A ponto da minha mãe querer me tirar dessa escola, eu ficar com mágoa dos alunos. Ela falou com a diretora, falou com os professores, eu já não queria mais ir para a escola, eu já não conseguia dormir tanto à noite. E por conta dessa situação, isso foi me afundando. Foi me afundando, já não tinha mais pique para estudar, já não tinha mais desejo de ir para a escola. Trouxe, trouxe bastante. Trouxe. Tem coisas que eu paro assim, às vezes eu penso no que aconteceu, né? Eu acreditava que eu era esquisita mesmo. Eu aceitei que eu era esquisita. Bom, eu pintei meu cabelo de colorido, eu usava maquiagens diferentes, e se é para ser esquisita, é para ser esquisita de verdade. Então, eu fazia tudo o que eu queria fazer, e cansei de me preocupar, porque de qualquer jeito iriam falar sobre. Muitas. Autoestima. O bullying acabou com a minha autoestima, cara. Até meus 15 anos, eu nunca tinha beijado uma menina, porque eu tinha vergonha de ser gordinho e de tomar fora. Então, eu não conseguia conversar com as meninas. Todos os meus amigos saíam juntos para pegar as menininhas, e eu ficava dentro de casa, jogando videogame, porque, além de ter essa zoeira dentro da escola, na minha família todo mundo falava isso para mim, que eu era feio, que eu era gordo, que eu não ia ter ninguém. E, cara, foi muito difícil superar essa barreira. Depois que eu conheci algumas pessoas, assim, que foram levantando minha autoestima e deu uma melhorada. E eu consegui quebrar essa barreira. Mas até hoje, assim, cara, eu sou meio bloqueado em certas coisas. Não, não concordo. Eu acho que o bullying, quando criança, muito nova, acredito que ele só reproduz o que ele vive. Mas quando você já tem uma certa idade, quando você já é adolescente, quando você já está no ensino médio, você tem bastante consciência dos seus atos. Cara... Sim, também. Porque tem aquele famoso, quem fere é ferido, já foi ferido ou está ferido. Então, pode ser que sim, pode ser também que não. Quem pratica, acho que também sofre bastante bullying. Por isso que aí é um jeito de, tipo, descontar em outra pessoa. Entendeu? Cara, eu acho que é muito importante a gente ter lugares para debater esse assunto, para conversar. Porque hoje é um assunto que afeta muitas pessoas. Os jovens de hoje em dia são muito afetados por isso, por bullying. Então, a gente tem que ter um lugar de espaço, um lugar de fala para a gente debater sobre isso. E é muito importante a gente incluir as pessoas que sofrem isso. Porque a gente chama elas para o nosso lado, mostra cada opinião de cada um e a gente conversa, se aceita. Então, eu acho isso muito importante. Ela... Ela atrapalha um pouco, né? Atrapalha bastante. Ah, porque tem muito racismo, tem muito preconceito na internet. E a internet é bom para o lado, mas também é ruim para o outro, né? Tem o espaço para as duas coisas. Tem um espaço na internet que é para disseminar o ódio, o bullying, o preconceito, o racismo, a homofobia. Tem esse espaço na internet, mas também tem um espaço de acolhimento. Também tem comunidades, também tem as pessoas que vão te acolher, que vão te ajudar, que elas vão estar ali para você. Você vai conhecer pessoas novas na internet que você não conheceria na vida real e que vão estar lá para te ajudar. Sim. Sim, porque ajuda muito, né? E hoje fazendo... O bullying, ele não parou e ele não vai parar. Nunca. Então, assim, a gente tem que usar, sim, as redes sociais como uma forma de tentar parar e tentar sempre fazer uma campanha, sempre estar auxiliando, sempre estar orientando as pessoas a não praticar esse tipo de coisa. porque ela, ao praticar isso, ela está ferindo outras pessoas. Muitas das pessoas que seguem a NewPen acreditam que a internet, as redes sociais são a coisa mais importante que existe. E elas se baseiam muito no que as pessoas falam dela nas redes sociais. Eu vi numa época que a internet estava começando as redes sociais. Tinha o Orkut, que foi o primeiro de todos, depois veio o Facebook, depois veio o Instagram, né? E com certeza, se tivesse essas coisas, na minha época seria mais difícil. E eu deixei de ver muita coisa na internet e eu acho que isso me ajudou bastante, né? Então, eu acho que é uma época muito mais difícil agora de se viver, né? É uma época muito mais complicada para vocês que estão na internet, que querem crescer, que têm o desejo de ser influenciador, né? Eu falaria para não praticar o BUNI, porque às vezes a pessoa que sofre BUNI, ela pode entrar numa depressão e querer se matar, e nós não sabemos que ela passa dentro de casa, tem nenhum lugar assim no trabalho, os problemas dela. Eu diria para se posicionar melhor, não em questão de violência, mas se posicionar falando e tal, porque não ia acontecer nada, né? Tipo, ninguém... Bom, eu acho que não ia acontecer nada, né? De tão ruim assim. Então, eu diria para ser mais corajoso nesse sentido. Não deixa. Não deixa fazer isso que está fazendo com você. Vai para cima. Age de alguma maneira, você tem que agir, né? Conversa com alguém, ou você tem que agir por você mesmo. Para mim, eu acho que resolveu quando eu agi, né? Mas não é achar a maneira mais certa de fazer as coisas. Eu acho que, antigamente, eu ligava muito porque as pessoas falavam, e eu conseguia aprender a lidar com isso. De começo, na base da porrada, mas agora, tipo, eu consigo lidar muito mais com... Eu estou nem aí porque as pessoas estão falando de mim, sabe? Eu sou desse jeito, e se alguém for mudar isso, vai ser eu mesmo. Não tem que depender do que os outros acham, essas coisas, sabe? Elas pediram perdão para mim, pediram desculpa. Eu perdoei elas. Hoje eu tenho uma amizade com elas. Eu jogo futebol, tudo, converso. Sabe, se brincar comigo, eu brinco com eles também. Então, eu consigo levar na brincadeira. Eu saí de casa, saí da casa dos meus pais. Eu comecei a trabalhar na New Pen. Eu estou vivendo um sonho trabalhando na New Pen. Sempre sonhei em trabalhar com papelaria, em trabalhar com arte, com mídias sociais, e é tudo isso que eu faço hoje. E aquela menina esquisita, de anos atrás, aquela adolescente que aprendeu a fazer lettering, e era zoada porque tinha um caderno arrumadinho, hoje trabalho fazendo isso. Ó, cara, eu sou uma pessoa que enfrentou o bullying desde sempre na minha vida, mas eu nunca baixei a cabeça para ninguém. Eu sempre me posicionei, nunca deixei ninguém me subjulgar. Quando me agrediam, eu agredia de volta. Quando fazia um bullying comigo, eu fazia bullying de volta. Não é certo, mas foi uma coisa que eu precisei para eu ter uma formação de caráter. Eu nunca tive um modelo masculino na minha família, né? Então, eu aprendi a ser homem sozinho. Então, eu passei por tudo isso, eu enfrentei uma faculdade sozinho, sem ajuda, consegui me formar, trabalhei em muito lugar ruim, tomei muita porrada da vida, mas eu aprendi a encontrar meu lugar. Colocar minha voz para fora, me posicionar, falar quem eu sou, contar a minha história, porque, cara, é muito necessário a gente nunca desistir das coisas, se posicionar, porque, por pior que você pense que você é, você está servindo de inspiração para alguém em algum momento, cara. Alguém olha para você e te admira. Por mais que você não tenha nada, você não tenha conquistado nada na sua cabeça, mas você sair de um lugar comum, você sair da caixinha, você mostrar sua voz, ter uma atitude, usar uma roupa legal, se interessar por assuntos diversos e poder dialogar com qualquer pessoa, independente da classe social, faz você se mostrar para o mundo, né? E é isso, cara. Eu comecei de baixo, não cheguei aonde eu acho que eu tenho que chegar na minha vida ainda, mas eu estou no caminho, mano. Eu tenho pessoas do meu lado hoje que me apoiam incondicionalmente e vamos para cima. Eu sofri muito bullying, né? E já tive perguntas no meu Instagram de pessoas que perguntaram assim, não é possível que você já sofreu bullying, né? E você é gerente de marketing da NewPen? Eu falei, não, não é porque eu sou gerente de marketing da NewPen que eu não sofri, né? Que eu não passei por coisas, que eu ainda passo por bastante coisas, eu sou que nem vocês. Então, eu estudei muito nessas épocas, né? Eu aprendi muito. Até hoje eu aprendo muito, tanto com a minha equipe de marketing, né? Eu aprendo muito com o Natan, eu aprendo muito com a Ana, eu aprendo muito com o Matheus, que é as pessoas que eu mais convivo, eu passo muito tempo com eles, né? Então, as pessoas falam, ah, não, o gerente de marketing da NewPen. Só que não é tão simples, né? Você tem que estudar, você tem que ser forte. E a dica que eu falo, né? Saia da rede social, né? Dá um tempo para a sua cabeça. Tenha o seu tempo de ver as coisas. porque nada vale mais que a sua saúde, né? Então, a dica que eu dou vai ser muito essa, né? Da pessoa sair, um pouco, esparecer sua cabeça e não ver que a... não se basear no que está havendo na internet. Porque a internet, ela é muito de momento. Eu posso fazer uma foto aqui e, na verdade, eu nem estou aqui. Só passei nesse lugar, mas eu não vivi a experiência. eu parei de estudar, né? Teve dias que falei, meu, eu não quero ir para a escola, né? Por conta disso. Mas a gente superou, a gente conseguiu, terminamos, né? Fiz a minha a minha faculdade e a minha pós e graças a isso, por eu não ter desistido atrás, a gente conseguiu conquistar o que a gente é hoje, né? Então, sabe que você é único, né? Cada pessoa tem um DNA, cada pessoa tem um jeito diferente, isso que faz o mundo ter a diversidade e que faz o mundo ser legal, né? Se todo mundo fosse igual, não teria graça, né? Esse mundo. Então, eu quero deixar um recado para vocês, sabe? Não desista dos seus sonhos, nessa questão do estudo também, que é onde a gente tem batido muito forte contra o bullying e e se importar, né? Acho que você talvez, que talvez presenciou algum bullying, você se colocar no lugar daquela pessoa e poder ajudá-la de alguma forma, né? E uma mensagem que eu queria deixar que a gente sabe, tem que primeiro se conhecer, né? A gente saber quem nós somos, certo? Se a gente não sabe isso, as outras pessoas que estão ao nosso lado vão falar o que a gente é, né? Então, se você não está bem consciente do que, de quem você é, né? Que quem te define isso, eu digo, os nossos pais nos ajudam muito, né? Os nossos amigos dão um suporte e você ter essa identidade bem cravada, né? Os outros não podem te definir de nenhuma outra forma, né? Então, eu brinco como se fosse uma panela de teflon, né? Ou aquela panela antiaderente, né? Quando você recebe alguma coisa que não é sua, Aquilo pega e cai, sabe? Você não guarda aquilo pra você, né? Então, eu sou hoje uma prova de que, meu, talvez você tenha passado ou passou por algum tipo de bullying, isso não vai te definir, isso não vai te brecar pra você alcançar o que você quer ser, tá bom? Que você possa transformar isso como algo que venha te impulsionar ainda mais longe pra o seu objetivo e seus sonhos de vida, tá bom? Então, esse é o meu recado, fiquem fortes, tá bom? Procurem pessoas do bem e você também seja do bem e que possam ajudar as pessoas ao seu redor também, legal? Então, é isso, obrigado, fica aqui o meu recado. e aí Obrigado.